Salve rapaziada, sejam todos bem vindos para mais um vídeo aqui no canal Mais um vídeo por quase notícias em série do rap E galerinha hoje eu vim falar e trazer algumas informações pra vocês Onde eu garanto que tem muita gente assustada, preocupada ou até mesmo curiosa Sobre o que está acontecendo com o spinard do Raikaze em relação a sua saúde Onde aparentemente em fotos e vídeos ele aparente estar muito magro, debilitado Quando comparamos ao spinard de alguns meses atrás Agora eu pergunto, será que ele está doente? Será que está acontecendo alguma coisa com ele? Fica ligado aí no vídeo que eu fiz pra vocês que eu garanto que irei responder todas essas perguntas E matar a curiosidade de várias pessoas que estão aí sobre esse assunto, beleza? E pessoal, antes de começar o vídeo, eu tenho que pedir um favor pra vocês Se caso você estiver assistindo esse vídeo e não for inscrito aqui no canal Por favor, inscreva-se e deixe o seu like no vídeo Não custa nada pra vocês e vocês não sabem a força que esse like dá para o vídeo Para o crescimento e apoio de maneira geral aqui pro canal Pois através do seu joinha que vocês dão aqui nos vídeos Eles são recomendados para outras pessoas assistirem E assim obviamente mais pessoas irão conhecer o canal Vocês podem me dar essa força e essa ajuda? Eu conto com vocês, beleza? E agora fica ligado aí que o vídeo vai começar Rapaziada, eu sei que tem muita gente que curte o Haikais Não só o nome do grupo em si Mas sim tem um afeto especial pelos integrantes que fazem parte dele Como Spinardi, o Qualy, o SPV e também o DJ Sleep E pessoal, de uns meses pra cá é notável a mudança corporal de um dos integrantes do grupo No caso do Spinardi Onde nos dias de hoje ele aparente estar magro Rosto fino, aparentemente super debilitado Ou até mesmo com uma doença mais grave devido a essas mudanças Mas claro, quando pegamos Spinardi de um tempo atrás E comparamos com o Spinardi de hoje Pois esse emagrecimento em que eu acredito que chocou todo mundo Veio de uma maneira muito brusca, muito rápida Pegando muitas pessoas que acompanham o grupo há tempos já de surpresa Onde acabaram se chocando com a mudança física dele Eu vou mostrar pra vocês a comparação em que eu estou falando Sobre o Spinardi de alguns meses atrás para o Spinardi de hoje em dia Através de uma foto um pouco mais antiga para uma foto mais atual Postada recentemente em suas redes sociais Deem uma olhada no antes e no depois Pois é galera, a mudança assusta e preocupa, não é mesmo? Ultimamente em seu Instagram oficial ele vem postando muitas histórias Sobre uma tal parada espiritual em que ele passou Onde ele cita muitas vezes o nome Grey Wolf Ou tão famoso lobo cinza E foi depois desse acontecimento Depois desse desabafo posto por ele mesmo Em que as mudanças começaram a acontecer Eu vou fazer um outro vídeo aqui pro canal Separado desse em que eu estou falando Sobre esse caso em especifico Falando um pouco sobre essas relações espirituais E eu vou relacionar esse assunto Com a parada que o Spinardi passou Com o lobo cinza, beleza? Então já se inscreva aqui no canal E ativa o sininho pra ficar ligado quando esse vídeo sair Mas galera, voltando ao assunto Agora eu pergunto pra vocês Qual a opinião de vocês em relação a isso? Ele está doente? Aconteceu alguma coisa mais séria? Eu acredito que essa é a pergunta em que aprende todo mundo Mas vocês podem ficar tranquilos Pois não está acontecendo absolutamente nada com ele Esse emagrecimento brusco em que ele passou Foi opção e total dedicação dele mesmo Onde o próprio cita em um vídeo post em seu Instagram oficial Explicando a situação atual Ele fala as seguintes palavras Fiquem tranquilos Eu sei que teve um emagrecimento muito rápido E isso causa uma sensação de estranheza nas pessoas Mas foi devido a intensidade dos exercícios E a dieta que eu fiz Vocês fiquem tranquilos Eu sei que teve um emagrecimento muito rápido Então isso causa essa sensação de estranheza nas pessoas Mas foi devido a intensidade dos exercícios E a dieta que eu fiz E logo depois galera Ele retrata sobre essa tal dieta em que ele fez Onde com as próprias palavras ele fala o seguinte Foi uma dieta muito radical Não aconselho a ninguém a fazer também Porque aí no caso causa essa sensação de estranheza Uma dieta extremamente radical Não aconselho a ninguém a fazer também Porque aí no caso causa essa sensação de estranheza E o restante desse vídeo que eu estou postando aqui pra vocês Ele fala sobre a sua autoestima E um pouco sobre a parada espiritual Em que ele passou envolvendo o Grey Wolf Em que eu tinha falado um pouco mais cedo agora no vídeo Quem quiser dar uma olhada nesse vídeo completo do Spinardi É só procurar aí no Youtube com o seguinte tema Spinardi explica como está a sua saúde Aí vocês irão achar o vídeo completo Beleza? E pra encerrar galerinha Mais uma coisa em que ele falou Pra deixar todo mundo mais calmo e sossegado em relação a isso Ele fala as seguintes palavras É isso aí rapaziada Em um resumo Está tudo bem comigo Eu estou me sentindo ótimo A minha autoestima está lá em cima Magro como eu sempre quis estar É isso aí rapaziada mano No resumo está tudo bem comigo Eu estou me sentindo ótimo Minha autoestima está lá em cima Magro como eu sempre quis estar Então galera Vocês podem ficar tranquilos Pois não está acontecendo nada com ele E principalmente nada com a sua saúde Garanto que durante muito tempo Ainda ele vai trazer muitas músicas boas aí para nós Para a gente escutar Apreciar e curtir muito ainda Beleza? Então pessoal Esse foi o vídeo de hoje Eu gostaria muito de saber a opinião de vocês O que vocês estão achando desse quadro Estão curtindo? Estão gostando? Deixa aí nos comentários desse vídeo Que eu vou estar interagindo com vocês E dando joinha em todos os comentários Pois a opinião de vocês vale muito pra mim Até mesmo para melhorar os vídeos aqui pra vocês Beleza? Mais uma vez galera Deixe seu like aqui no vídeo Inscreva-se no canal se não for inscrito E ative o sininho de notificações aqui do canal Pra quando sair algum vídeo novo Vocês aí de casa forem avisados Tranquilo? Um grande abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo É nóis Falou! Tchau! 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 Tchau!